Oi, amores! Tudo bom com vocês? Hoje tem vários DIYs pra você fazer e dar de presente pra sua melhor amiga. Sim, amores, são dicas fáceis. Tem anel, tem cordão, tem uma bufada super fofa e tenho certeza que vocês vão amar presentear aquela amiga que tu ama assim, ó, de coração. Então, se vocês gostarem muito desse vídeo e quiserem a parte 2, já vai clicando muito gostei pra gente ter aquele recorde de like. Quanto like, amiga? 5 mil! Palavra de amiga, né? A gente tem que combinar assim. Então, ó, 5 mil likes e eu trago mais ideias, assim, super fofas pra vocês, tá bom? Aqui no meu canal são 3 ideias e no canal da Pri tem 3 ideias também. O canal tá aqui no box de informações e a Pri é uma fofinha rasa também nos DIYs. Então, no acabamento desse vídeo, passa lá no canal da Pri também. Mas eu adorei ser muito, blá, blá, blá. Bora customizar? Pra fazer o anel do infinito, nós vamos começar pegando um pedacinho de arame e contornar num lápis. Pra ficar redondinho, certinho e não amassar. Assim que cruzar a primeira bolinha, a gente vai fazer a segunda do lado e cruzar mais uma vez. Daí a gente enrola um arame no outro e corta o excesso. Feito o símbolozinho, é uma forma de um 8, mais ou menos. A gente vai pegar um outro pedacinho de arame e medir no dedo, formando um U. Daí é só encaixar e dobrar as pontinhas pra baixo. Gente, é super fácil essa dica. E fica muito fofinho esse anel. Depois de finalizar, é só você fazer um pra você, um pra sua melhor amiga e pronto. Olha que fofinho pra vocês simbolizarem amizades. Eu amei vocês. Nós vamos precisar de um molde de quebra-cabeça que encaixe um no outro. Duas pecinhas assim ou mais, dependendo de quantas melhores amigas você tem. Numa massinha de biscuit, a gente vai apertar bastante pra ficar bem molinha e fazer uma bolinha. Depois é só ir amassando e com a ajuda de um lápis pra esticar a massa. Daí é só colocar um molde em cima do biscuit e recortar em volta. Até formar a pecinha no biscuit. Super fácil. Quando finalizar, é só pegar um pedacinho de arame e fazer um furinho na ponta do quebra-cabeça. E colocar uma argolinha da cor do seu cordão. Eu coloquei, no caso, uma argolinha dourada. Depois é só fechar a argolinha e passar o seu cordão por dentro. Pra finalizar, eu passei uma cola com glitter super fofinho que deu todo acabamento na peça de quebra-cabeça. Então é só você fazer mais um pra sua amiga e pronto. Olha que fofo, amores. Quando vocês estiverem juntas, encaixa. Vamos precisar de dois pedaços de feltro de triângulo. Algumas bolinhas de feltro vermelho. Uma tira de feltro bege ou marronzinho. E algumas folhinhas, sabe? De feltro verde. É só colar uma peça na outra, juntando os dois lados. Pode usar cola quente ou, se vocês preferirem, pode usar costura. Depois que passar cola quente de um lado e do outro, nós vamos desvirar. Virar ele do lado avesso, sabe? Que vai ser do lado certo que a gente vai usar. Daí é só colocar enchimento. Pode ser acrilão ou algum enchimento que você tenha por aí. E nós vamos fechar com a cola quente e aquele pedaço de feltro bege que a gente falou lá no início. É só colocar de um lado, fechar e prender do outro também. Desse jeito. As pontinhas que sobraram, é só a gente cortar o excesso, dobrar e passar mais cola quente. Já tá saindo a nossa pizza do forno. Na hora de colocar nossas calabresas na pizza, é só a gente passar um pouquinho de cola quente e colar. Eu sugiro que vocês coloquem antes de passar cola pra ver o tamanho, onde vai colocar uma certinho. E por fim, as folhinhas verdes, que vai ser a nossa manjericão e tá pronta a nossa marguerita. Agora é só você dar uma pra você, outra pra sua melhor amiga. Ou pra quantas amigas você quiser, até formar uma pizza. Então é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado. Me conta aqui nos comentários qual foi a dica que você mais gostou e com certeza você vai presentear a sua amiga. Não esquece também de passar no canal da Pri, o link tá aqui no box de informações. Essa semana estamos tendo vídeo todos os dias, de segunda a sexta. Então vai ser assim um mês de abril inteirinho e a gente vai ficar grudadinhos, tá bom? Um super, super, super beijo e até o próximo vídeo. Bye!